Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e mano, Dragon Ball Sparking Zero. Muita gente falou desse jogo, tem que estar na expectativa desse jogo, né? A galera gosta muito dos jogos da franquete Dragon Ball, ele é um jogo de Dragon Ball 3D, né? Cala do tamanho de loucura, transformações, fusões. O jogo não é feito pra ser balanceado, ele é feito pra ser divertido, pra ser loucura. Eu joguei ontem lá, então no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês aqui o básico. Porque como teve muita coisa anunciada, tipo o fato de a gente mudar a história do Dragon Ball clássica, A gente tem vários caminhos, vários what ifs, né? O e-se do Dragon Ball. Queria explicar pra vocês como isso funciona, a gente vai fazer umas lutinhas aqui, vamos brincar um pouquinho. Mostrar os personagens disponíveis, enfim, agradecer aqui o pessoal da Mandai pelo jogo, né? E cara, eu joguei ontem live, foi uma surpresa, eu ia jogar Diablo. E o Diablo não funcionou, tava off. E aí a gente foi pro Dragon Ball Sparking Zero. E cara, me diverti demais, assim, é muito, muito, muito legal. Então vamos mostrar aqui. Eu vou começar mostrando o negócio da história já, pra explicar pra vocês os vários caminhos que a história pode ter. Inclusive eu vou tentar abrir um caminho novo, né? Então vamos lá, você vai aqui na parte de batalha de episódio, né? O jogo tá todo com texto em português. Mas o áudio não, né? O áudio tem inglês e japonês, eu deixei em japonês. Então vamos lá, né? Então você vai escolher o personagem que vai viver aí a jornada, né? Então Goku Black, Freeze, ó. Todos são personagens que você vai poder jogar, né? E vai viver o lado dele da história, né? De algum momento da saga Dragon Ball, tá? E aí eu poderia só clicar em continuar. Mas eu vou, na verdade, clicar no mapa da história, pra mostrar pra vocês qual que é o processo de criar várias linhas do tempo, certo? Como assim, Patifão? Vamos lá. É o seguinte. A gente começa aqui, né? Então, logo do começo a gente já tem uma decisão a tomar. Se a gente vai trabalhar com o Piccolo ou se a gente vai fazer isso sem o Piccolo. Então, como vocês podem ver aí na tela, já tem dois caminhos que o jogo segue, né? Então, se eu trabalhar com o Piccolo, eu vou ter uma revanche de resultado no arco dos Saiyajins, né? E se eu for sem a ajuda do Piccolo, eu vou enfrentar aí o Hadiths contra a Escola Tartaruga. Ou seja, a luta do Hadiths, se eu não aceitar a ajuda do Piccolo, seria aí com a gente usando os personagens da Escola Tartaruga, né? O Furirinha e o Ante e tal. E aí que você pode ver que aqui já abre outra linha do tempo. O Sobrevível a um Certo Tempo e o Câncer Hadiths, né? Então, só pra vocês entenderem o que acontece, né? Então, se eu... Se o Beweu, eu ganho a proposta de Piccolo daquele lado. Se não, eu subo o caminho e a gente encontra o mesmo lugar se a gente precisar da ajuda do Piccolo. Deu pra entender? Olha que loucura, né? Então, você vai criando várias timelines e algumas delas se conectam. Eu queria ver alguma aqui que ficasse bem legal de a gente fazer. Eu não joguei muito ainda, não. Eu quero muito ver até onde isso aqui vai no game, tá? É... Ó, então, por exemplo, aqui eu tô naquele momento dos Saiyajins. Mas deixa eu mostrar pra vocês pelo menos uma decisão, tá ligado? Que é rapidinho, o loading é rapidinho. Então, logo de cara, a sua primeira decisão vai ser essa aqui, tá ligado? Você vai chegar aqui, você vai iniciar na... Nesse momento do jogo, tá? E aí vai ter toda a narração, a historinha e tal. Aí, ó, Gogo não é páreo para a força vaciladora de Hadiths e Gohan é sequestrado. No entanto, ele recebe então uma visita inesperada. Piccolo! Piccolo! Algumas vezes eles interagem com os quadrinhos, né? E quando a gente tá no meio da cutscene, se eu pressiono o analógico, eu mudo para a visão primeira pessoa do Goku. O que é bem legal também. Dá pra ver até um pedacinho da mão dele ali embaixo. Isso é legal também, né? Porque é um outro jeito de ver a narrativa, né? Na visão em primeira pessoa. E aí a gente chega nesse momento, então, né? De me juntar ao Piccolo ou de lutar sozinho, né? Então ele meio que mostra ali os dois caminhos. Eu vou escolher o lutar sozinho, porque a gente vai seguir aqui a narrativa agora pra eu mostrar pra vocês o outro caminho, certo? Então, vocês lembram daquele mapa? Eu fiz o caminho de baixo, né? Beleza. Aí vai ter toda a narrativa por trás disso. O Kuririn vai com a gente, né? Não, não é isso mesmo, mas... Gokun... Enfim, tem todos os textinhos depois, né? Se você quiser ver com calma e tal. Mas eu quero ir mais direto ao ponto, né? É, beleza. Eu vou pular a historinha, porque é isso. Então, tudo vai acontecer. Vai tudo, vai tudo... Tem aqueles momentos que é animada, né? Deixa eu pular de novo. E aí chegamos contra o Haditz. E aí eu vou arregaçar, porque o país nem aqui é brabo, né? Se você quiser ver minhas partes online, você vai ver... Tem muito comando que eu esqueço. Esse que é o problema, cara. Tem muito comando, cara. E os comandos não são muito lógicos. Tá, de combate, né? Vocês podem ver que, assim, você consegue pegar o máximo de aqui, ali, né? Nas barrinhas que estão embaixo da minha câmera, que obviamente eu tô atrapalhando. É um jogo com muito espaço da tela, não tem como atrapalhar, né? Mas tem também o tal do modo Sparking Zero, né? Então, depois que você tomou umas porradinhas... Vocês estão vendo ali embaixo do Haditz, ele está com o número 1, né? Aquilo ali, tipo, é o seu nível, mano. Não, mano. Será que eu ia matar ele rápido, fazer um bichinho mais? Eu queria mais não, 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 não. Peraí, eu vou me preparar aqui, ó. E aí fica aquela barrinha azul e agora eu tô, tipo, no meu modo especial, né? Então, isso aqui é uma coisa que o pessoal da live ontem reparou também, né? Porque a gente pode spamar algum ataque muito foda. Nesse caso aqui do Goku eu tenho o... Super Kamehameha, né? Que é um Kamehameha diferenciadão, ó. E aí, conforme você tiver essa energia... Opa, vai ter daqui a desfile. Eu não sei o que eu fiz. Fiz algo. Beleza. Então, ó, acabou. Tô sem energia. Tem que dar aquela recuperadora... E aí tem a troca, né? Também. Então, eu posso, no meio da luta, trocar pro Curirinho, né? Então, vamos de Curirinhozinho. E aí é o clássico, movimentação, né? A gente consegue apertar o X pra voar mais rápido, pra cima do inimigo. A gente tem que também, conforme a gente vai usando nossas barrinhas ali, a gente vai usando... E aí, tem dois jeitos de vencer essa luta, tá? Agora eu vou até pausar pra mostrar pra vocês. Tem dois jeitos de vencer essa luta. Um dos jeitos é eu eliminando ele muito rápido. Então, você vai ver aqui, ó, no detalhes da batalha, né? Então, ele mostra a dificuldade, que eu tô... Eu não tô com redução de dificuldade. O jogo tá bem difícil, tá? Eu achei bem difícil, pelo menos. Então, o objetivo. Eu tenho como sobreviver à batalha contra o Hadjids. Ou o objetivo secundário. Reduzir a vida do Hadjids rapidamente. Então, se eu tivesse conseguido encaixar os ataques e matar ele rápido, eu teria conseguido resolver a situação de um jeito diferente, né? Que não é o caso aqui que eu tô apanhando... Dessa vez, eu apanhei, rapaziada. E essa é uma das coisas que era fácil, né? Ó, mas não deu. Acabou antes. Então, já era. Já passou o evento, tá? A minha chance de fazer um dos finais acabou agora, quando o jogo me obrigou a jogar de novo com o Goku, tá ligado? Aí já era. Acabou a luta aqui. Então, a gente foi por um caminho da história, tá ligado? Isso é muito legal, porque é um modo single player muito complexo, né? Um jogo que tem, obviamente, o objetivo de ter lutas. Ih, rapaziada. Começou a furadeira, hein? Eu acho que vai vazar um pouquinho de som, mas tudo bem. Eu queria finalizar isso aqui rápido com vocês, antes de qualquer coisa. Então, é... Ó, novamente eu posso mudar a câmera à primeira pessoa. E aí, como eu demorei muito, ele tá indo pra cima do Gohan, tá ligado? É, quando eu matei ele rápido, ele teve um outro destino e tal. Deixa eu mudar a câmera. Você já sabe que é um teste aqui, né? E eu posso ver isso em primeira pessoa também. Então, esse caminho você já conhece, né? Esse caminho a gente já conhece, aí o Goku tomando golpe. Mas, tem vários caminhos em que o Goku sobrevive a esse ataque, mano. Então, isso que é muito legal, tá? É, você entender vários caminhos. É, no final das contas, assim, pelo menos ontem eu não senti também, tipo, grandes diferenças. Não, eu pulei bastante aqui, como vocês podem ver, né? É, eu não senti grandes diferenças. É, é... É... Tipo, não é muito claro o que vai mudar na hora. Porém, mano, na hora que você tá fazendo. Porém, mano, na hora que a coisa acontece e que a história... Lá pra... Mano, de repente, mano, lá pra frente a história muda muito, tá ligado? Porque, tipo... É, então, por exemplo, eu segui esse caminho aqui, né? É... E, de novo, eu falei, na hora ele não parece tão grande, sabe? Você fala, puta, não é tão grande. Mano, mas na hora que você entende que você... Ó, incapaz de derrotar no tempo decorrido ou derrote Hadiths. A hora que você vai indo, cara, chega uma hora, assim, que a história não faz o menor... Mano, a história não faz o menor sentido. É muito engraçado, cara. É um monte de personagem que não deveria estar num lugar, num lugar, tá ligado? Mano, então, mano, é bem divertido. Então, eu queria lembrar algum em específico aqui. Eu não tô conseguindo lembrar exatamente aqui, ó. Mas aqui tem a historinha também, ó. Então, deixamos o Kuririn ter champa atrás, né, né? Então, mano, é muito engraçado, mano. Muda tudo. Teve um final que tem história que o Goku vai virar Super Saiyajin contra o Frieza. Tem uma que ele vira o Super Saiyajin contra o Vegeta, porque o Vegeta matou o Pico. Mano, é uma loucura, assim, né? Eu não quero dar muito spoiler, até porque eu joguei pouco. Mas, cara, muito legal o modo história, tá bom? De novo, esse vídeo aqui é mais pra mostrar o jogo pra vocês mesmo, né? O pessoal tá muito na dúvida. Eu tô com um acesso lá que eu vou comprar a versão mais cara se tem antecipado, né? Então, é... O pessoal queria mostrar, beleza? Então, assim, por aqui só já é muito legal. Lembrando que vai dar pra gente fazer nossas próprias histórias também, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser isso, porque eu não mexi. Mas, tipo, eu gosto que é só uma alternativa single player, né? Mas o pessoal sempre vem muito pra jogar aqui a batalha livre, né? Então, montar seu time, fazer as coisas. Então, agora vamos conversar um pouquinho mais sobre a gameplay da batalha mesmo, né? Eu vou escolher o Torneio das Artes. Desculpem pelo barulho, tá? Eu não tô gravando nesse horário. Mas hoje, em específico, eu queria gravar por causa desse jogo, né? Então, vamos lá. Variedade de personagens, né, mano? A gente tem uma cacetada de personagens, como vocês podem ver, né? E seria mais legal se eu tivesse montado com PD. Mas, enfim, cada um deles tem um poder, tá? O jogo não é balanceado. Tipo, você não vai ter a mesma chance de dar porrada no cara com o... Você não vai ter a mesma chance de dar porrada no cara com o Broly e com o Satanta, ligado? Tipo, não vai ser. Os personagens têm poder. E esse poder é muito bem definido. Então, você... Pelo personagem mais forte, tá? Então, sei lá. Eu vou tentar um time aqui e tal. Eu não tô pegando muito... Mano, esse aqui eu arregacei ontem no online, tá? Arregacei, arregacei. Que é o último, assim, o personagem azul aí. Beleza, vou pegar ele. Vou pegar o... O herói do Gohalal, eu nem lembro como é que é o nome dele. O herói do Gohalal, eu nem lembro como é que é o nome dele. O Grand Saiyaman. Ah, vou pegar o... O Dejito Transformado, né? Fazer, fazer, fazer uma mistureba aqui. Vamos fazer uma mistureba aqui. Ah, vou pegar um... Vou pegar o... Vou pegar o... Tem que pegar ele. Vou pegar o... O Bambu. O Bambu. O Bambu. O Bambu. Não. O Bambu. O Bambu. Eu não sei quem eu pego, cara. Vou pegar o... Beleza. Beleza. Então, aí tá o nosso time. Certo? Então, bora... Pra porradaria. No meio do processo aqui, né? Você tem todos esses ataques, né? Que nem eu falei pra vocês. Tem parry. Deixa eu ver se consigo dar um parry. Os personagens interagem, que é bem legal também. Eu não escolhi o inimigo. É bem possível que só tenha um inimigo. Então, eu sou ruim no jogo, tá, gente? Queria avisar isso aí. Mas ontem eu dei um show online, tá? Antes de mais nada. Não precisa que me fale alguma coisa. Não precisa que me fale alguma coisa. O terreno. Que dá pra quebrar. Dá pra quebrar os inimigos do mapa, tá ligado? Cara, tem tanta coisa pra fazer no jogo. Tem fusão. Você pode, tipo... Quando você tá com um personagem que não é... Que não tá... Que já não tá em formato de super saiyajin, tá ligado? Ó. Aqui apareceu... Ah! Apareceu uma coisa aqui, ó. A gente vira o... Eu esqueci o nome, é Vegito? Go... Go... Goji? Esqueci. Esqueci o nome, gente. Desculpa. O DDA não permite. Que é a fusão, né? Do Goku com... Com o Vegeta pelo brinco, né? É pelo brinco, né? Aqui, se não me engano. Ai, ai. Deixa eu ver. Ó. Não, ali é a animação. Eu queria trocar de boneco. Ah, é que eu ainda não liberei pra trocar de boneco. Peraí. Pra trocar de boneco, eu tenho que liberar uma determinada... Ó, eles têm todas as transformações. Transformações eu tô livre pra fazer o que eu quiser, mas ele não tá... E o cara não tá com... Ai, que raiva, mano. Eu não queria ter eliminado ele. Eu queria ter quebrado a arena. E dá pra quebrar essa arena e a gente luta no meio da cidade, tá ligado? Mas eu não vou conseguir fazer exatamente isso porque eu não sei exatamente o que que... É... O que quebraria isso aí, né? Acabei não trocando de personagem também. Muito legal também que a gente tem uma progressãozinha, como vocês podem ver, né? Então todo personagem que tá no nosso time... Ah, também... Também a gente evolui. Mas deixa eu mostrar... Eu quero mostrar a batalha ranqueada por PD pra vocês, que é bem legal, cara. É... Eu acho que tem que ser batalha... Opa, não. Online. Partida por ranking. Batalha de PD. Isso aqui é bem legal porque também mostra um pouquinho do poder dos personagens também. Eu não... Mas, gente, eu não tenho esses... Eu não deixei esse disclaimer caro. Eu sempre joguei, mas sempre joguei o modo história desses jogos e tal. Eu nunca fui muito jogar online e tal, né? Ontem que eu fui brincar e, pô, achei muito legal, né? Então aqui você escolhe todas as categorias. Tipo, pô... Qualquer ranking eu vou colocar. Conexão dane-se também. Qualquer conexão. Mas só que você talvez ache. Ahn... Beleza. O idioma tanto faz também. É... E beleza. Vamos confirmar, então, a batalha de PD. Aqui isso é bem legal porque você vai montar o seu time, mas você vai ter uma quantidade de pontos pra distribuir no seu jogo, né? No seu... No seu... No seu elenco, né? Então você tem 15 PD total, né? Então, por exemplo, o Goku básico, ele custa ali 5 PD. Né? Se eu quiser pegar o Goku ali, Blue, né? O Goku Super Sardin Blue, ele é 8 de PD, né? Então eu teria que balancear o time. Então eu teria que colocar ele com 8 de PD. Ó, já estourei meu limite de PD aqui, ó. 18 de 15, né? Porque eu tô com o Vegeta com tem 5 aqui e eu tô com o Brawly com 5 aqui também, né? Mas então eu preciso mudar. Então eu teria que tirar o Brawly e colocar outra pessoa. Tipo, sei lá. Aqui não dá. Tem que ser algum que seja 2, né? Então eu teria que colocar aí o Gordo, por exemplo. Então, ó... O time agora tá com 15 pontos, tá ligado? Tem o Eli Blue, tem o Vegeta com 5, com basicão. E eu tenho o... Ele poderia colocar mais 2, né? Mas enfim, mas é isso que eu vou fazer. Então vamos ver se eu acho uma batalha online. Se eu achar, tudo bem. Se não, já cobriu o jogo. A furadeira tá cantando. E eu preciso parar, né? E aí a noite eu produzo mais conteúdo. Hoje tem Diablo hoje a noite, tá bom? Vamos lá. Achou. Achou o adversário. Isso não trabalhou não, gente? Tá ligado? Não, a cara tá vendo? O cara jogando videogame. Ih, rapaz. Isso não é dor. Não é dor. Eu não vou atingir. Vamos lá. Vem, velho. Ontem eu deixou, tá? Ontem eu deixou, ontem eu deixou. Nossa, eu vou deixar o link da live aí. Assiste o final da live ali, a última hora. É isso aí. É isso aí? Tá louco. Pode me chamar de... Doku. Não, pode. Não pode não. Mamma... 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 Então, como vocês podem ver, mano... Eu machuco ele muito mais porque ele me machuca, tá ligado? Olha isso. Olha o que vai contra a barra de vida dele, se esse ataque pegar. Vai estourar a arena. Vai estourar a arena. Vai estourar a arena. Valeu. Olha a vida dele. Sobrou nada. Olha. E aí, gente, estourou a arena. Ah, não estourou. Estourou, estourou. Agora a gente tá livre pra voar pela cidade, tá ligado? Hum, aí azedou. Aí mamei. Beleza, matei um. Vamos ver se ele monta um timinho com o PD alto. Vamos ver o que aconteceu. Ih, rapaz. Agora azedou, hein? A luta é uma loucura, tá? Eu não sei nem se foi eu que conseguia. Acho que fui eu, mano. Não é isso que pega. Pegou. Beleza. Vou arregaçar a vida dele, pelo menos. Eu vou cair, mas eu arregacei a vida dele. Nossa. Ainda tem o que eu queria virar essa bagaça. Beleza, levei mais um. Ó, o paizinho é top no online, tá? Fala dele. Fala dele. Cara, ele tava com dois só no time dele, né? Ele não conseguiu organizar o PDzinho dele pra ter mais um personagem aí. Eu vou ganhando profissão com os outros personagens também, né? Vou subindo o rank, né? Então eu tô no D5 indo pro D4 aí. O cara tava no D5 também, né? E aí você pode sempre solicitar a rebanja com todo um jogo de luta de hoje em dia, né? Vamos ver se ele vai topar. Porque eu quero brincar um pouquinho mais. Mas o vídeo vai terminando por aqui. Preciso não ter nem furadeira na cabeça de vocês. Acho que eu consegui explicar os principais elementos do jogo, né? Acho que são os dois elementos base. É óbvio que tem um modo de criação. Tem um monte de brincadeira ainda pra fazer no game. Mas eu já fico feliz de poder mostrar aí um pouquinho do jogo pra vocês. Comenta aí se você vai jogar, se você não vai jogar. O jogo tá cá, né? Mas de maneira geral, assim, eu acredito mesmo que esse é tipo um Dragon Ball meio definitivo, tá ligado? Sabe que tipo, quando eles lançam aquele jogo definitivo assim, que tá com todos os personagens, tá com tudo assim? Então, eu gostei muito do Kakarot, né? Eu gostei muito do modo história daquele jogo. Mas eu fico feliz que eles realmente aí fizeram, nesse momento, né? Depois da morte da Criperiana e tal. Toda essa homenagem, né? Esse jogo que é uma homenagem, cara. Que mostra os vários caminhos, mostra todos os personagens interagindo. O jogo tá muito bonito, né? Que vai acontecer. Então, enfim. De maneira geral, minha experiência do jogo foi bem positiva. Acho que foi um negativo a narrativa por ser aqueles quadrinhos. Muitas vezes, sem narração, às vezes, ele fica meio maçante, né? De acompanhar. O cara, quando ele pega... Que boa, assim, a gente sabe o que ele tá fazendo. Já que eu adorava o botão na minha época. Tem uma ideia de que o cara joga com boneco ruim só pra jogar com boneco mais fraco, tá ligado? Tipo, a ideia do jogo é muito diversão, tá ligado? Tipo, eu acho que... É que eu gosto muito de ganhar, né? Mas, assim, se você não tivesse que preocupar com meta, tá ligado? Eu acho muito muito do jogo. Vai azedar pra mim, mano. Azedou, mano. Ele se preparou muito melhor que eu. Eu tentei avançar pra... Eu tentei recuar, na verdade, pra... Azedou muito, mano. Nossa, ele não muito. Eu não vou conseguir desviar. Desvi. Mas eu tô pra mexer agora, hein? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. As vezes eu paro depois do meu golpe pra fazer aquilo ali, tá ligado? Nossa, mano. Não entrou. Não consegui soltar um Kamehameha nele. Quem é o número 1? Vem lá. Vem lá. Beleza. Tenho problemas aqui, né? E dá pra você escolher personagens não transformados pra nem transformar eles no meio da luta, tá ligado? Pra deslebrar como é que faz pra transformar, porque isso eu não lembro, não. Eu não lembro como é que faz pra transformar ele no meio da luta, tá ligado? Eu acho que era R1, isso. Mas não lembro. Enfim, vamos acabando por aqui. Eu vou tomar uma surra. Eu não quero que vocês me vejam perderem. Ih, agora azedou. Agora azedou. Azedou. Tem que lembrar como é que transforma ele no meio da luta. Eu podia ter lutado com uma menos também. Enfim, agora eu já deve fazer. Eu fudio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aí pra mais conteúdo. Depois a gente começa a poder fazer o Diablo. O Diablo deve estar acontecendo como é que o Diablo ia ser muito engraçado, né? Porque eu machuquei ele bem, mané. É um gordo, fala dele. Azedou. Isso é que quando acontece a gente quebra o limite, né? A gente poderia voar no meio da cidade agora. Porque o cara vai me matar muito antes disso, né? Mas enfim, deu pra entender. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! E eu esqueço os comandos assim o tempo inteiro. É um sofrimento. Beijo! Fui! É nóis! Tchau! Tchau!